... aí na sala, e mesmo modelo de sempre, tentar ser rápido, meio de setembro eu acho que não teve grande relevância, foi um mês com uma continuidade do que a gente tem falado muito, até vou aproveitar um pouco para falar da dinâmica de outubro, que está bem interessante, no call, e em relação a isso a gente vai tirando dúvidas, batendo papos, tá? Sala de chat, conforme as pessoas forem tendo dúvida, por favor vão mandando, eu só peço um pouco de paciência, porque conforme a gente mudou o sistema e que resolveu aquela instabilidade que tinha antes, a sala de chat piorou bastante, né? Antes do sistema anterior era um pouquinho mais fácil de visualizar, então pode ser que às vezes a gente comenta uma fala em uma outra pergunta e qualquer coisa a gente responde depois. Acredito que todo mundo está escutando, porque o Volta e Meia tem um problema de fonia para alguns, ele não é geral, então se alguém cair, por favor, vou dar um alô, tá? Sendo rápido aqui, acho que cenário macroeconômico continua no mundo offshore, e isso que tem ditado um pouco da dinâmica é a disputa dos Estados Unidos e China, é aquela questão que é mais do mesmo, a galera de macro fica o dia inteiro olhando isso, que muda bastante o preço global e muda de bolsa, a gente viu na sexta-feira, mas eu acho que eu não vou me até a isso, dentro disso daí entra uma dinâmica de crescimento mundial, que passa por Brexit e uma série de outras coisas, mas isso tudo tem de alguma maneira passado um pouco ao largo do mercado de crédito, né? Assim, bastante ao largo, eu acho que a gente tem olhado mais, é o Brasil, acho que no mundo novo, até para quem se diz velho, estrelas, gestores renomados, todo mundo está numa coisa extremamente diferente, que é um mundo de CDI a cinco e meio, tentando ir para quatro e meio, e com isso daí você tem uma questão de o que fazer, como fazer, e toda a minha caixinha de ferramentas, que eu sabia utilizar ela de olho fechado, como é que eu vou fazer isso, né? E isso está passando um pouco pelo mundo do crédito, bastante, na questão de pricing, como você olha a empresa, o que você coloca ou não no portfólio, e de riscos que você toma, e a gente olha muito isso, principalmente em empresas entrantes aqui no mundo de crédito, né? Acho que as empresas que estão estabilizadas e que já pertencem a esse mundo, elas estão lá e vão continuar tendo. Nesse mundo de crédito a quatro e meio, de CDI a quatro e meio, cinco, será que devemos aumentar o risco ou não? Essa é uma pergunta que todo gestor se faz. A gente aqui, por enquanto, tem a resposta para a maioria dos fundos, pelo menos dos fundos existentes, e com uma baixa flexibilidade no momento de mudar muito, de uma forma radical, pelo contrário, pode ser a questão que a gente passa para fundos novos, né? Tem que vir novas empresas, mas com governança e com muita solidez para a gente dar crédito aqui. E o outro ponto que passa é se o Brasil vai decolar ou não, né? E acho que o Brasil decolar, você vai ter coisas novas no mercado, não ALM, que é o gestão de ativo e passivo, mas sim novos investimentos, capex. E é isso que a gente torce, porque isso vai passar por muito mais volume, mais ativo, e em cima de mais ativo, também uns taxas melhores e o que vai permitir ter um fundo mais gordinho, né? Então é isso que a gente está olhando muito nas considerações e para o cenário. inflação continua muito bem controlada, mercado de desemprego continua muito bem parado, né? Então, assim, muito desemprego, quer dizer, não emprego, isso é ruim, mas isso é um ruim que para o mundo de crédito privado acaba, de alguma maneira, para os emissores que a gente tem, relativamente ok até a ajuda está no mercado de crédito aí, de mercado de renda fixa, tá? Indo para a página seguinte, e já passando um pouco na questão dos resultados do fundos, né? De uma forma geral, o que deu resultado em setembro foram as carteiras de CDI? Vou até fazer uma interrupção antes de eu comentar, 1.2, teve uma pergunta questionando se o taxa baixa de juros vai em algum momento reativar a economia, então melhorar o ambiente para commodities. Eu posso falar que a taxa de juros, na teoria, no livro dos economistas, ela reativa a economia, né? E esse é o grande ponto que está passando no Brasil, é que tivemos uma Selic vindo de 14,5, estamos a 5 e essa coisa não vai, patina. Não adianta, economia, juros é um canal, mas você também tem que passar por um outro canal que é condição fiscal do país, estão mexendo nisso e outra confiança. Isso não está acontecendo. Eu acho que no canal de confiança, o governo está fazendo um bom trabalho, principalmente na parte de infra, tentando fazer, mas se a longo prazo, não bate em D0 e fica fazendo um monte de medidazinha, pacotinho microeconômico para tentar dar um fôlego enquanto vai, que são essas coisas de PIS, COFINS, FGTS, vai fazendo estímulo para a economia e rolando, tem alguma atração até o efeito da infra fazer, né? Ali no ministro Tarciso está tendo a fazer. Isso é Brasil. O ambiente de commodities passa pelo mundo. A turma de macro sabe até melhor responder isso e com muito mais profundidade de detalhes. Agora, do que eu tenho visto, observado pela nossa carteira, commodities passa por crescimento mundial. Não adianta. Isso passa por China, que está patinando, como a gente falou ali. A coisa não vai. Até semana passada eu estava lendo um pouco do consumo de siderurgia do mundo e o pessoal batia muito China. China é um setor que a gente tem estudado mais e eu não tinha noção dessa ordem de grandeza. A China, sozinha, ela soma pelos outros, ela soma do segundo ao quinto colocado em consumo de produtos siderúrgicos. Quer dizer, mexer um pouquinho ali, mexe no resto do mundo. Não está acontecendo. Você pega uma economia da China, que antes eles fizeram uma série de investimentos que passavam por grandes obras de infraestrutura. Eles estão indo por um caminho diferente agora. Ele tem muita obra, mas quando você vai lá, o cara faz o quê? Uma obra, ele remodela uma estação de metrô. É completamente diferente. Ele não faz um capexe tão grande, mas faz um algazarra do caramba quando você vai fazer. É tudo paliativo, quase maquiagem, mas ao mesmo tempo você dá emprego para um monte de gente e reativa uma série de coisas na economia, mas não passa necessariamente por commodities. Óleo, minério de ferro e uma série de outras coisas. Então, assim, o Brasil, taxa de baixa de juros no mundo, no Brasil não está fazendo tanto efeito. E no mundo, pelo que você está vendo, também não está fazendo tanto efeito. Tanto que no mundo de ambiente negativo não está indo. Isso passa por China, principalmente na nossa visão. Acho que qualquer outro tipo de dúvida, se você quiser mais detalhes, a gente pede, Luiz, para a turma entrar de macro, entrar em contato e debater mais esse tema com uma maior profundidade de detalhes. Indo para o item 1.2, o resultado dos fundos vieram basicamente da debêntures, fechamento de crédito de algumas, da carteira de CDI e debêntures redeadas. A nossa carteira de debêntures redeadas teve uma coisa interessante e que eu acho que vale citar. Ela é composta por dois tipos diferentes de debêntures. A debênture incentivada, aquela que tem a Lei 12.431, que dá o isento de imposto de renda, e as debêntures não incentivadas, que simplesmente estão no mundo institucional. O que a gente teve? Comportamento bem diferente para esses dois tipos de ativos. O que salvou, o que fez a carteira render, foi as debêntures não incentivadas, onde elas tiveram um fechamento muito grande, elas estavam gordas fora de preço. Fecharam os prédios de crédito, convergindo, buscando ainda um pouco o que uma mesma empresa, o que ela está precificada em CDI, mas ainda está gorda e isso deu resultado da carteira, principalmente. Porque no mundo de debêntures incentivadas, e mais adiante a gente detalha isso, a gente está tendo uma abertura de spread de crédito muito grande, tá? A gente até está rodando aqui, de 31 de julho, que a gente usou como data de corte, até a última sexta-feira que a gente fez, a maioria dos ativos tendo um spread de crédito abrindo entre 30 a 70 bips. Aí vocês falam assim, pânico? Não, não é pânico. O que você está tendo é um fenômeno que fica, o ativo fica marcado no mesmo preço, e a B, o NTNB de referência, ela vai baixando. Então você tem uma abertura do spread de crédito, porque o nível de juro real está tão baixo, que as pessoas simplesmente não querem mais comprar o ativo de crédito, ou falam, abaixo desse preço eu não tenho interesse. E aqueles que querem vender, precisam deixar o preço naquele valor, e não podem acompanhar a B, porque senão você não encontra a contraparte seguinte. Então está no meio do caminho que a gente chama de zona cinzenta, ainda não está ideal para os outros fundos comprarem, mas daqui a pouco a gente vai ver um ponto de entrada. A nossa carteira estava mais ou menos estabilizada para o alto, para o Valore, para o previdenciário, tinha um mix das duas partes, e no desligamento incentivado, quando a gente vê a performance de crédito, ela sofreu um pouquinho, foi compensada pelos efeitos da curva que a gente colocou lá. Então isso que meio que deu o caminho de resultado dos fundos, e para o alto mais específico, o mês de setembro foi muito positivo na parte offshore, que contribuiu com bastante resultado. Dito isso, o mercado de crédito voltou a milhão, e é sempre aquele ritmo, você tem uma quantidade enorme de ofertas, dá um respiro, os bancos vão preparando novas ofertas, e aí vem uma outra batelada, aquele processo de bateladas de emissões. Então em setembro foi anunciado muita coisa, que está sendo precificada ao longo de outubro, outubro também está tendo mais anúncios, coisas que devem ser precificadas ao longo de novembro. Temos de tudo, muita coisa para a pessoa física direto, que a gente simplesmente recebe, até avalia, mas muitas vezes não dá preço. Coisas que as empresas estão insistentes em manter preço baixo, e que tem falhado, as pessoas até aprovam o crédito, mas falam nesse preço eu não vou, e aí a gente está vendo quem é mais teimoso ou não, e fica num confronto junto com o banco, mas essa é a garantia firme. E algumas empresas já mais adequadas a uma rentabilidade mais em linha com o mercado. O que a gente está vendo é um mercado que está reprecificando. As pessoas perceberam que em coisas em percentual do CDI, não pagam mais a conta, até está me surpreendendo o mini pânico que está tendo aí um pouco dos gestores em vender ativos de CDI ao longo de outubro. Então você está tendo uma abertura, uma reprecificação bastante forte. Me estranha, porque isso daí está na tela e está estampado há um ano. As pessoas vieram negando, negando a realidade, e fazem um processo de desnegação, vou chamar essa palavra louca aqui, em 15 dias. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa insana que está sendo feita. Mas ok, vamos deixar a turma sofrer e aprender um pouco, talvez, na dor. E com isso daí você está tendo, e já está bem nítido, que as coisas linkadas a percentual do CDI não saem mais. Tudo tem que ser CDI mais. E o grande embate, qual vai ser o nível de CDI mais que vai se tornar o novo real, para triplo A's, para duplo A's, e aí disso daí você vai ter um balizamento do mercado. Essa dinâmica está bem interessante, porque está tendo muitos fatores técnicos, desde essa questão de preço, pelo preço, o que é certo, o que é errado, e também passa por fluxo. O que a gente percebeu, e conversando, semana passada eu tive um evento, onde a gente fez uma mesa aí redonda, com mais três gestores, que são do mesmo administrador, e ali você tinha mais de 30 bi, de gestão de crédito juntos, e com percepções, que o fluxo de dinheiro, de novo o dinheiro entrando no mercado de crédito, diminuiu, e com isso daí você também bate na questão de precificação. E com isso daí está se chamando uma nova realidade, você não tem a pressão por comprar ativos, e aí o gestor já consegue fazer um pouco mais de jogo de cena. A gente já vinha fazendo isso desde o início do ano, por os fundos estarem fechados, mas não adiantava nada a gente fazer essa atitude, e todo o entorno está com uma dinâmica diferente. Então o que a gente observou, foi exatamente os outros vindo um pouco para a nossa realidade. Ah, vocês são gênios? Não, não somos gênios, simplesmente a gente é mais velho nesse mercado, então a gente já tinha visto uma dinâmica parecida, e também por ser mais velho, começamos antes, visualizamos de fechar e não fazer esse tipo de embate anteriormente. Com isso, todos os fundos estão conseguindo, de alguma maneira, passar o largo disso daí. Um belo exemplo é o Altro, onde a gente bateu muito, que a gente tem que ter diversificação de resultado, e isso está acontecendo no mundo do Altro, e dos outros fundos, a gente está passando bem ao largo disso daí, e o fundo que está sofrendo um pouquinho mais, pela própria característica dele, é o LUT, é um sofrimento um pouquinho mais de reprecificação dos ativos, que arrastam como um todo. estamos olhando, estamos fazendo intervenções de vender coisas que a gente acha que podiam vir a dar uma detração de resultado, e olhando para atuar na hora correta. A gente acha que ainda não é o momento de gastar bala, então aí você vê um pouquinho a cota sofrendo, no mês de outubro, no mês de setembro, ficou tudo mais ou menos equilibrado, ainda no normal que tinha antes, para gastar bala na hora certa. A gente está vendo até alguns exageros aí, de gestores que não estão sabendo fazer um pouco da, da, da dinâmica correta, a gente está vendo um pessoal às vezes meio afoito. ótimo, vamos aproveitar disso no momento correto, tá? Indo para a página seguinte, e aqui já entrando no, no resultado dos fundos, ah, PS, só uma, uma correção aqui no item 1.3, essa reforma da Previdência não está aprovada ainda, na hora que saia essa reforma da Previdência, e uma coisa que a gente não via batendo o bumbo aqui, mas é muito importante essa questão da sessão onerosa aí, do, do leilão de pré-sal, é, isso vai, vai dar um recado diferente, tá? Falta só um turno aqui no Senado, e tira essa questão do, do, da reforma da Previdência, da frente, mas junto com o leilão do pré-sal, é uma coisa muito forte, é um ponto de reflexão na nossa opinião, e isso vai fazer com que você tenha um novo ciclo aí, de, de confiança de empresários, indo para a página seguinte, é, resultados, a gente entra no mundo de loot alto, onde a gente gasta mais tempo, o resto é mais rápido, é, o loot ficou em 100 CDI, tá, no mês, a, a grande dinâmica, é uma repetição, do que já vinha ocorrendo antes, então, pegando aqui para o mês, onde é que você perde dinheiro, um pouco na carteira de letra financeira subordinada, apesar dela ser muito pequena, o ato da curva pré, e as curvas de juros, fecharam muito no mês de, de setembro, relembrando agosto, elas abriram um pouco, setembro, teve um fechamento muito forte, até ajustando a nova, sinalização do copom, tá, isso tira um pouquinho de resultado, a, junto com a própria carteira de debêntures, onde você teve um fechamento, só que esse fechamento aqui, o ganho de capital poderia ser um pouco maior, e não foi exatamente pelo fechamento dos ativos, do juro, da curva de juros, que tem um efeito secundário, e também, é, já começando no final de setembro, mas ainda mais modesto, em agosto está mais contundente, e outubro está mais contundente, que são gestores, é, vendendo papel, tentando realizar prejuízo, porque não tem dinheiro novo, para comprar, e estão querendo, retrabalhar seus portfólios, então a gente viu papel, que são um pouco mais longos, saindo de 107 do CDI, indo para 112, é alarmante, não, não é alarmante, mas isso bate na cota do mês, é, esse movimento está um pouco afoito, na nossa opinião, ele tem que ser mais dissimulado, não é que não tem que ser feito, a gente faz o tempo todo, mas a gente adianta um pouco mais o compasso, e aí aqueles gestores, que se entucharam de ativos, com taxa errada, agora se viram, com problema na mão, então estão meio que, para pegar novas ofertas, que estão batendo a qualquer preço, é claro que isso atrapalha um pouco, a vida do vizinho, que somos nós, mas temos gordura para trabalhar, é gordura criada ao longo do ano, que passa um pouco por aqui, e já foi consumida, é, e gordura de ativos, que estão gordinhos, e que a gente vai soltar o resultado, na hora certa, soltar na hora certa, não é que eu tenha um domínio total, e poder total, é, sobre o resultado, mas tem coisas que são, são tão óbvias, que se é só a gente voltar um pouquinho, do canhão de luz, que a gente acha, que aquelas coisas, se acertam no preço, então é um pouco disso, que acontece, e, outra coisa, que aconteceu, é, foi a gente fazer um pouco, desse reperfilamento, estamos consumindo, um pouco mais de caixa, porque a gente botou, coisas mais gordinhas, e ao longo do mês de outubro, a gente está fazendo, bastante venda, e vocês vão vendo, um pouco mais de caixa, liberado aqui no, no fundo do LUT, então, o principal, efeito de resultado, tem sido, o que? A reprecificação, dos ativos, linkados a percentual do CDI, essa, precificação, por efeito, de pricing mesmo, mercado, não está tendo, nenhum evento de crédito, nas empresas, tá? Indo, para o outro, é, dinâmica, um pouco, na mesma linha, só que, dos mercados, que são incomuns, com o LUT, e daqueles, opa, como é que eu vou baixar aqui, e dos mercados, que não são tão incomuns, a gente já tinha feito, uma carteira, e fonte de resultado, que temos conseguido, colher fruto, para esses momentos, que o mercado passa, quando uma coisa, não está tão boa, a gente tem outras fontes, de receitas, então, você pega a carteira, de debênture do alto, que era uma carteira, mais diversificada, ela deu um resultado, um pouquinho maior, e como ela tinha, mais ativo em CDI+, você vê que, grande capital, é, relativo ao carrego, é bem maior, é, proporcionalmente, do que no LUT, é, na carteira, as que são semelhantes, você tem o mesmo efeito, então, as coisas, num mundo, muito, a ciência, o que vale para um, vale para todos, é o que acontece, que o, o espectro, de atuação do alto, é mais, amplo, então, a gente consegue fazer, coisas maiores, né, então, a gente tem uma estratégiazinha, aqui de yield, que contribui um pouquinho, mais de resultado no mês, a gente tem uma, é, debênture de redeadas, que deu um resultado, bastante relevante no mês, e é uma carteira grande, do fundo, então, ela consegue contribuir, com muito resultado, aqui no mês, é, isso é importante saber, e uma coisa, que a gente tem, ficado bastante, feliz, ainda, estamos em fase de teste, não estamos em potência total, mas aumentamos um pouquinho, o tamanho da carteira, em setembro, foi a estratégia offshore, a gente começou, com menos de meio por cento, né, agora a gente já está, com 2,7% do PL, e ela deu, muito resultado, é, em setembro, você teve um mercado, com, com, mais apetite a risco, no mundo, essa coisa, de carrego negativo, dos juros negativos, o pessoal, olha assim, para ativo brasileiro, e a gente conseguiu, participar de book buildings, é, book building lá fora, igual no Brasil, até talvez, um pouco mais contundente, tem algumas ofertas, que saem bem gordinhas, para o mercado secundário, e elas se ajustam, é, bem a curva, é, de um ativo, então, isso deu resultado, para o fundo, é, para você participar, em book building, lá fora, você tem que ser, um cara, muito tradicional, do mercado, porque as alocações, são discricionárias, é, você está concorrendo, com caras, que, que pagam, a conta, de muitos bancos, no exterior, como, PINCO, BlackRock, esses caras, que são gigantes, o que a gente tem feito, é, para empresas de Latam, como um todo, a gente não é tão efetivo, e a gente ainda não participa, mas, empresas brasileiras, a gente está usando, um pouco das credenciais, que a gente conseguiu, ao longo de 10 anos, de mercado, para conseguir, qualitativamente, entrar, nessas alocações, então, a gente tem relacionamento, com as empresas, então, a gente pede defesa, manda e-mail, liga, para o diretor financeiro, para alguém financeiro da empresa, ó, defende a gente, um pouquinho no book, dá um pouquinho, um pouquinho de, de suco, para a gente, ou membro dos bancos de investimentos, que a gente tem muita relação, na parte onshore, eles têm dado uma alocação, e permitido que a gente trabalhe, então, acho que é um diferencial, de passado construído, que está facilitando, entrar num terreno novo, né, eu acho que isso, fez com que, o, a carteira do Altro, tivesse aqui, 140 do CDI, no fundo master, e, com todos os custos, ainda desse um resultadinho, bastante interessante no FIC, e é isso que a gente tem trabalhado, tá, dúvidas, por favor, é, vão fazendo, que a gente vai respondendo em linha, é, já liberando um pouco de vocês, e indo para os outros fundos, um pouco mais rápido, né, a gente vai para os fundos, é, os demais fundos da casa, aqui o fundo de debêntures incentivadas, que eu acho interessante, quem puder ficar mais um pouquinho, mesmo não sendo cotista, porque é uma realidade de todo mundo, o que que está acontecendo, no mundo de debêntures incentivadas, é, foi um fundo no mês, que teve um resultado, bastante interessante do fundo, o fundo rendeu bastante, e ele passa por isso, ó, um belo fechamento do, do, da curva de juros reais, é, com posicionamento relativo na curva alto, e com bastante perda também no efeito crédito, onde esses dois quase que se cancelaram, principalmente quando você coloca aqui o, o custo junto, então, o que que deu dinheiro? O ato da gente estar investido em juros reais, essa foi a principal tomada de decisão, a gente até pesou a mão um pouquinho, aumentou de agosto, ao longo de setembro, a gente fez aumentos de risco de mercado marginal, por quê? Porque a gente entendia, e a gente entende que nós estamos no fenômeno de reprecificação, dos ativos de crédito incentivados, por que essa reprecificação? Ah, eles estão abrindo, se eu tenho um cliente, pessoa física, ele tem um, um ativo de juros real, é, uma debênture incentivada na mão, ele viu perda, não, ele não viu perda, só que ao longo do mês, de setembro, se ele olhasse, se ele tivesse uma NTNB, e um ativo de crédito privado, ele ia falar, pô, ganhei dinheiro na NTNB, e não ganhei dinheiro no ativo de crédito privado, ganhei bem menos, na verdade, por quê? Porque a NTNB, ela teve um fechamento, da sua taxa de juros, e o de crédito privado, ele ficou, ah, por quê? O que que pode ser isso? Não sabemos essa resposta, o que que a gente infere que pode ser? A gente infere que pode ser, isso aqui, gente, é a única explicação, olha a curva de juros real, aonde ela já estava, e olha para onde ela já foi, você está falando o seguinte, alguém que comprar um ativo, que está ali vencendo em 2023, se ele estiver investindo numa NTNB, ele vai estar recebendo mais ou menos ali, 2% de juros, isso diminui o apetite, uma coisa era quando a pessoa entrava aqui, não está nem na escala, a pessoa entrava a 7, falava, estou ganhando 7% de juros real, e ainda tenho chance disso aqui fechar, e ter um ganho de capital, chega numa hora, que isso já está bastante baixo, é aquilo que eu falei, nós estamos num ambiente que nunca ninguém viu, então a gente também não sabe, como vai ser o comportamento, e isso aqui, na teoria de finanças, quer dizer o seguinte, bolsa vai se dar bem, bolsa vai bombar, então o que a pessoa vê, ela começa a já ficar um pouco mais cautelosa, e já se preparando para entrar em bolsa, então um ativo, principalmente no mundo de debêntures da NTNB, que ela vai fechar, porque é um mercado separado, a de debêntures incentivados, você vai falar o seguinte, a pessoa para vender, ela não vai acompanhar todo esse fechamento, provavelmente ela não vai acompanhar fechamento nenhum, ou marginal, então é essa a nossa visão, que está fazendo o spread de crédito abrir, ele abre por um não movimento, do ativo de juros real, isso daqui é interessante, porque vai chegar uma hora, que esses papéis vão estar com uma precificação, que muitas vezes eles estavam abaixo da NTNB, eles vão começar a ter um belo spread de crédito, e começar a ser interessante para os outros fundos, mesmo não tendo isenção, os fundos não se aproveitando da isenção, então é isso que a gente acredita, e é um pouquinho do que a gente está esperando, para virar o canal de fogo, parte boa, teve tanto ativo emitido, que você tem um secundário aqui bem grande, e indo para a etapa final, o nosso fundo previdenciário Valore, é meio que uma réplica do que aconteceu no outro, ou seja, uma carteira de debêntures, tendo fechamento do ganho de capital, entregando uma carteira mais gordinha, debêntures de redeadas, também conseguindo entregar uma carteira gordinha, que você permite ter um fundo master, com um bom resultado, descontado os custos, entregando bem acima do resultado, que é pretendido, e que de longo prazo do fundo previdenciário, o fato de ter fechado o fundo, ajudou bastante, a gente reabriu com uma captação um pouquinho menor, o mercado veio, deu para a gente colocar novos ativos na carteira, vendeu os que estavam mais magrinhos, e só isso já fez diferença no resultado do fundo, essa é a grande mensagem do previdenciário, e o Valore é a mesma coisa, já indo muito direto em termos de alocação, o resultado de ganho de capital, a mesma coisa, a carteira de debêntures incentivadas, incentivadas, de debêntures redeadas, dando resultado, fazendo uma composição dentro da linha do fundo, é isso, estamos num período de reprecificação, e de saber escolher as ofertas, então a gente está com calma, está com patrimônio, sabendo que vai ter ativos que vão tomar prejuízo na carteira, sabendo vender até com aquele prejuízo, para fazer uma carteira bem montada, e tentar fazer um 2020, bem tranquilo, então a gente acredita que o resultado, e o que está na carteira do fundo, já são mais do que suficientes, para entregar o resultado de 2019, já estando aqui na metade de agosto, o resto é uma consequência, você pega alguns efeitos marginais, mas esse efeito do ano, aqui, está mais ou menos dado, com um ou dois bifes para cima ou para baixo, não vemos nenhum efeito de default, para tirar isso, e com isso permite que a gente tenha um 2019 tranquilo, e a gente já está começando a mirar, para formar um portfólio parrudo para 2020, está bom? Essa é a minha mensagem, se alguém tiver alguma dúvida adicional, estou no aguardo, vou esperar dois minutinhos, uma boa segunda, uma boa semana para todos, um abraço, tchau, tchau. Me vieram aqui, e já dando continuidade, a pergunta muito interessante, eu acho que até vou falar um nome aqui, pela beleza da pergunta na nossa visão, o coelho que fez, a pergunta é a seguinte, nas estratégias de debêntures redeadas, qual a maior dificuldade de se fazer o RED, qual o custo médio do RED em percentual do CDI? Vamos lá, essa pergunta, quando a gente está fazendo debêntures redeadas, a gente tem que olhar, primeiro referencial, qual referencial que a gente vai olhar? No mercado de CDI+, ou no mercado de percentual de CDI? Vamos começar no mercado de CDI+, porque ele é um mercado mais próximo do mercado, nominal de juros nominais, você tem dois tipos de riscos, risco de mercado, da curva de juros, que é a B de referência, e você tem o risco do spread de crédito, o que é spread de crédito? Imagina que você tem um papel de crédito, uma NTNB, que tenha exatamente o mesmo fluxo, provavelmente aquela NTNB lá, aquela 2023 que a gente falou, ela está marcada a IPCA mais 2, e o papel de crédito vai estar marcado a IPCA mais 3, de uma maneira muito simples, e é assim, o spread de crédito é 3 menos 2, sem BIPs, Então você vai ter duas coisas, você tem nesse 3, uma composição naquele momento que você está olhando, que 2, que é o risco de juros do governo, e sem BIPs, que a gente chama de bases, spread de crédito. Num mundo perfeito, os dois oscilariam iguais, tudo mais constante, a qualidade do spread de crédito da empresa. Você redear o bases, é muito difícil, você não tem instrumento do head, do spread de crédito no Brasil, você tem o instrumento do head, do spread de crédito da B, da curva de juros real, que são o DAP e a própria NTNB. Então, o ganhar ou perder no spread de crédito, você não tem como hoje no Brasil, um instrumento para redear isso. O que você conseguiria mais próximo, seria o CDS, que em inglês quer dizer, Cred Default Swap, que seria o swap de default de crédito, que ele é exatamente esse base de ponte, que a gente não tem esse instrumento no Brasil, passa ali por a CETIP aceitar isso ou não, e o regulador. Ficou uma coisa que em 2007, 2008 foi feita, até ela foi registrada, e pararam com essas operações. O percentual de CDI, ele é uma coisa que vai variar, e foi uma lógica toda feita, em função de onde está a curva do tesouro. Então, ele era uma lógica, que era uma lógica macarrônica, foi uma ferramenta que o pessoal usou, para fazer aproximação, na década de 80, década de 90, que ela era muito conveniente, se usou como referência. E percentual de CDI, não tem muito como você fazer RED. Tem até uns artigos, que a gente já viu, o pessoal que defendeu teses aí, final de conclusão de curso, ou de mestrado, como fazer esse RED, são RED dinâmicos, poucos efetivos, ele funciona muito mais para tesourarias, fazendo RED da captação, do que para uma carteira de ativos. Então, isso não funciona muito bem. Então, dificuldade para fazer o RED, do ativo em PCA, para ele ficar CDI mais baixa. Dificuldade operacional do dia, do mercado está mais líquido ou menos líquido. Tá bom? Ele tem um custo. Qual é esse custo? 20 BIPs, mais ou menos. Usa isso como conta de padeira. Então, se eu compro uma debênture que está CDI 100 BIPs, eu vou gastar 20 BIPs para redear ela no mercado. Então, o efeito líquido daquilo, ficaria para a gente, na carteira do fundo, CDI mais 0,80. Esse 0,80 em percentual do CDI vai variar de acordo com a taxa de juros. Se o CDI fosse 8%, aquele papel estaria 110 do CDI. Se o CDI for 4%, aquele papel vai dar 120 do CDI. Opa! Eu estou mais focado em ganhar 120 do CDI, ou 110 do CDI, ou estou mais focado em ganhar CDI mais 0,8? Aqui na quest, a gente está mais focado em ganhar CDI mais 0,8. Então, a gente nunca travou um papel no referencial, ah, eu quero 120 do CDI, esqueço o CDI mais. A gente sempre olhou o CDI mais, e usa ele relativo de acordo com o momento do mercado. Custo médio do CDI, de CDI 20 BIPs hoje em dia, você está falando aí mais ou menos de 2,5 do CDI. Já foi mais barato, e daqui a pouco ele vai ser mais caro, conforme esse CDI vai estar caindo, usando um CDI de 5,5, como é a conta que a gente está fazendo hoje. Não sei se passei por toda a tua pergunta, fui longo na explicação, e se quiser um pouco mais de detalhes, alguém sobre isso, a gente passa depois individualmente, tá? Fico no aguardo.